Vai tomar um segundo, que golaço. Caralho, que golaço do Corinthians. Que golaço do Corinthians. Parei, pessoal, vou embora. Vou embora. Tomar gol do Corinthians é o fim da picada. Desse Corinthians aí, é o fim da picada. Se mantendo a tradição de ressuscitar morto, de levantar time que está na zona de rebaixamento. O gol se continua dessa forma para demissão do treinador. Rapazada, o Corinthians consegue fazer seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. E consegue vencer o Fluminense de 3 a 0. Então, já vamos ver as reações dos tricolores aí. Reações dos torcedores do Fluminense. Enlouquecido após a derrota de 3 a 0 para o Corinthians. Todos os criatos estão na descrição. E bora reagir em final da opinião. Bora lá. O Cano está fazendo o quê? Perdeu de novo! Perdeu de novo! Podem tirar ele. Olha aí, o Corinthians bateu de fora da área. Gol dos caras. Gol do Corinthians! Bota na conta do senhor German Cano essa, hein? Bota na conta do Cano. Bota na conta do Diniz. O Cano fica o tempo inteiro. Ele erra tudo. O Cano é um jogador que não tem habilidade. É um jogador de conclusão para jogar na área adversária. Não é para jogar na sua área. É um absurdo isso. Precisa ser gênio para falar um negócio desse, não. Precisa ser gênio. Esse toquezinho de um lado para o outro desnecessário. Olha aí. Acaba tomando um gol de um time. Um time fraco. Um time que briga esse poder para não cair. Uma grande torcida. Mas um time pequeno. Olha o que o Cano está fazendo. É isso aí. Olha, olha. É um absurdo, cara. Não tinha defesa do Fábio. Não tinha que tomar gol do Corinthians. É o fim da picada. Desse Corinthians aí, é o fim da picada. E o gol foi do Wesley, não é isso, Daíra? O Wesley. Atuação horrorosa do Fluminense, hein? É impressionante. Que atuação horrorosa. Eu não lembro a última vez que ele jogou bem. E começou bem. Ele enganou a gente. Marido traído. Marido traído. Doze minutos. Pô, estava legal. Contra o Bragantino foi assim. Contra o Vasco foi assim. Mas não tem gás. Tem gás para 15 minutos. Pô, Daíra. Brincadeira, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Como é que o time do Fluminense não consegue render em jogo. Nenhum tempo de jogo. O Fluminense consegue render. O Wesley entrou ali na entrada da grande área. Driblou o primeiro. Driblou o segundo. Bateu o gol dos caras. O Wesley, de novo. Gol dos caras. Passou pela zaga do Fluminense como quis. O Diniz vai ter que tomar uma providência. Vai ter que tomar uma providência. Olha aí, Júlio. Cara, o Wesley veio dominando. Rabiscando. Passou por um. Passou pelo segundo. Deixou sentado. Acho que o Felipe Melo. E bateu de forma inapelável no gol. Marcando o seu segundo gol no jogo. E o segundo gol corintiano. O Corinthians, que não marcava quatro jogos. Já fez dois gols no Fluminense. Agora Corinthians dois. Fluminense zero. E o Fluminense mantendo a tradição de ressuscitar morto. De levantar time que está na zona de rebaixamento. O Guga poderia ter sido expulso. É falta de inteligência. O Marquinhos fez falta. O Manuel caiu sentado de bunda no chão. O Felipe Melo escorregou no tobogã. Um golaço. O cara teve categoria, habilidade. E o Fluminense, que coisa lamentável. Que como o Fluminense consegue perder para esse time. Consegue perder por quê? Depois dos minutos iniciais. O que aconteceu? O Fluminense começou aquele joguinho murrinha lá de trás. que não resolve nada. E não tem jogador com qualidade técnica para fazer esse tipo de jogo. E será que o senhor Fernando não acorda? Ah, o Fernando é campeão das Américas. É campeão do mundo. É campeão do cacete. Mas hoje, o time 24 não está rodando nada. As escolhas erradas dos jogadores. A insistência. Não tem um plano B. Não tem nada. É só toque para trás. Para trás. Para trás, cacete. E o Fluminense tomando uma cacetada de um time horroroso como esse Corinthians. Meu Deus, 3 a 0. Olha aí, 3 a 0. Bola na área. Cabeçada é gol dos caras. Gol dos caras com um minuto de segundo tempo. Marcio Nogueira. Gol do Corinthians, Marcio. É só tirar o Felipe Melo que a bola aérea é uma piada, né? Bola levantada na área. Subiu sozinho o jogador do Corinthians. Cabeceou para baixo. Impressionante. Todo mundo olhando, o Corinthians faz o terceiro gol. Me pareceu ali o zagueirão. Kaká, né? Kaká. Kaká. Para entornar o caldo de vez. Vou começar a pensar em 45 pontos, cara. É jogo, é jogo. Se continua dessa forma, para demissão do treinador. Hoje é o jogo para demitir o Diniz. Não tem jeito, cara. Jogar o que está jogando. A bola pequenininha. Tomar gol novamente de bola aérea. Com um minuto. E o Diniz ali, inerte na beira do gramado, é para demissão, cara. É para demissão sumária. Agora o torcedor tem direito. Olha o que o Germancano fez na entrada da grande área. Está a gol do Corinthians. Parabéns, Fluminense. Parabéns. Parabéns. Cadê a porra da palma também? Cadê a palma? Parabéns, Fluminense. Conseguiram a facer de tomar o primeiro gol do Corinthians no ano. Parabéns. 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 O Cano jogando de Líbero. De novo. Parabéns. Parabéns. O que eu estou com vontade de xingar. O que eu estou com vontade de falar atrocidades aqui. Olha aí. Até caiu aí o chat. Olha aí. Eu vou respeitar as 1.300 pessoas que estão aqui com a gente agora. E o meu filho de 10 anos de idade que está aqui do meu lado agora sofrendo comigo. Tá? Mas o que eu estou com vontade de falar de atrocidades aqui. Você não consegue imaginar, mano. O ataque do Corinthians vai tomar um segundo. Vai tomar um segundo. Que golaço. Caralho. Que golaço do Corinthians. Que golaço do Corinthians. Parei, pessoal. Vou embora. Vou embora. Caralho. Que golaço do Corinthians. Eu ainda cantei antes, né? Eu ainda falei antes, né? Caralho. Que isso. Caralho. Que golaço do moleque. Pai, ó. Que golaço, mano. Que golaço do moleque. Esculhambou o Fluminense. Driblou 5. Que vergonha, mano. Que vergonha. Olha isso. Uma jogada errada no meio campo. Wesley. Pegou no meio campo. Passou por 1. Olha lá. Marquinho. Cão guia. Passou pelo Manoel. Botou. Caralho. Que golaço. Bicho. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Fluminense sendo esculachado pelo Corinthians. Que não fazia gol em ninguém. Já tomamos dois no primeiro tempo. Lá vem goleado, hein? Saiu o Felipe Melo e entrou o Felipe Andrade. Meu Deus do céu. Tirou o melhor zagueiro do Fluminense, que era o Felipe Melo, tá? Eu não vou nem me preocupar agora com o empate, não. Eu vou me preocupar agora para não tomar uma goleada do Corinthians. Minuto. Gol do Corinthians. 3x0. Haha. Lá vem goleada, hein? Lá vem goleada, hein? Meu Deus do céu, velho. 3x0, Corinthians. Eu nem soltei o cronômetro. Não vou nem soltar. Meu Deus do céu, mano. Primeira bola do segundo tempo. 3x0, Corinthians. De cabeça. De cabeça. 3x0, Corinthians. E agora? 40, 50, um minuto. Um minuto do segundo tempo. 3x0 para o Corinthians. Sozinho dentro da grande área. É quase o combo, né? É o erro na saída de bola. É o drible desconcertante nos dois zagueiros lentos. E é a bola aérea. É o combo 3x0 para a equipe do Corinthians. Bom, um cenário que já era horroroso. Pior ainda mais com esse gol do Kaká. É o combo quase que perfeito. Um time que não consegue sair jogando. Um time que não consegue agredir o adversário. E logo no primeiro minuto do segundo tempo, leva um gol de cabeça. Kaká. Cacá, o zagueiro Kaká. Rapaziada, o Corinthians consegue vencer sua partida depois de vários tempos. E o Corinthians não vencia. Rapaziada, o Corinthians também não conseguia fazer o gol. Acho que já era a quarta partida. E o Corinthians não conseguiu marcar seu gol. E o Corinthians conseguiu marcar seu gol no Fluminense. Rapaziada, ele vencia de 3x0. O Fluminense que tem aquele jogo de toque de bola aí. Deu errado. O time do Corinthians só precisou de pressionar na frente. Que conseguiu recuperar todas as bolas. Fazer vários contra-ataques. E aproveitar os contra-ataques para fazer os gols, rapaziada. Primeira vitória do Corinthians com o penalti. O Corinthians agora conseguiu somar mais 3 pontos. Que vai ser muito importante. Porque o time do Corinthians, no começo tinha muita gente falando que o Corinthians ia brigar na parte de baixo da tabela. Com esses 3 pontos vai ajudar muito. O Corinthians não brigar pela parte de baixo. Tentar pegar uma Sul-Americana, até mesmo uma Libertadores. Mas já comenta a sua opinião aí. O Corinthians conseguiu vencer. Vocês acham que esse time do Corinthians tá bom, rapaziada. Vocês acham que o próximo jogo o Corinthians tem condição de ganhar? Já comenta tudo. Já deixa o like. Se inscreve. Falou.